São as baladas do doutor Paixão São sim senhor São sim senhor e hoje, atenção que é material que vem dos países nórdicos Isso é isso Ace of Base, doutor Eles eram suecos, não eram? E ainda hoje são Não sabem, podem se ter naturalizado Norueges Até razão Quando uma... Quando você vem com essa cara Quando uma relação dá para o torto Há quem diga que viu a luz As garotas da banda sueca Ace of Base viram outra coisa Eis uma canção de libertação De alguém que se apercebeu que não estava com a pessoa certa E que agora celebra a sua nova vida Longe da chamada pessoa tóxica Ou como algumas pessoas dizem Tóxica Tóxica Agora é questão de escolher Vamos a isto Vamos embora Eu tenho uma nova vida Tu mal me reconhecerias, estou tão feliz Como pode uma pessoa como eu Preocupar-se contigo Eu Porquê que me preocupo Quando tu não és para mim? Uuuuh Será que o que chega, chega? Eu vi a tabuleta E ela abriu-me os olhos Eu vi a tabuleta A vida é exigente Quando não há compreensão Eu vi a tabuleta E ela abriu-me os olhos Eu vi a tabuleta Ninguém Te vai arrastar Para penetrar na luz A qual tu pertences Mas Onde é que tu pertences? O doutor O que é que a cantora viu? A tabuleta A tabuleta Bom Nunca tinha pensado Que essa unidade se chama A tabuleta A tabuleta A tabuleta Pode ser muita coisa Mas eu vou dizer A tabuleta Eu gosto de imaginar Que é uma tabuleta Passados todos estes anos Eu constato que esta letra Está na verdade escrita No tipo de inglês Que só suecos Não particularmente brilhantes Em inglês Podiam construir Os aba Dominavam a língua inglesa Que nem os campeões E é isso que continua A mantê-los no topo Da grande pop sueca Os Ace of Base Tentaram lá chegar Mas ficaram a algumas Aulas de inglês De o conseguir Seja como for Eles faziam pop luminosa E criaram com este The Sign Uma bela canção Sobre Toma, toma A melhor coisa que fiz Foi deixar de grande sacana Isto é um género musical As pessoas não sabem Isto é um género musical Pois, pois, pois Vamos então continuar Vamos embora Eu sou a Branca Lua Durante tantos anos Questionei-me Quem eras tu Como é que uma pessoa Como tu Me poderia trazer alegria Sou a Branca Lua Onde vejo Uma quantidade Bastante jeitosa De estrelas Será que o que chega Chega Uma quantidade Bastante jeitosa De estrelas Se o céu estiver limpo E não houver Assim muitas luzes Na cidade Se for no campo Vê-se Vê-se muito No campo da Suécia Esta gaiata Está feliz Por se ter visto Livre daquele mangas E compreende-se Que na euforia Do momento A poesia Saia a modos Que encravada Eu considero Preguiçosa e desnecessária A repetição De Sob a Branca Lua E até acho que Se no segundo verso Ela via as estrelas Sob a Branca Lua O que faz sentido O primeiro verso Penso que deveria ser Sob o Amarelo Sol Para mostrar que de dia e noite O tipo era super desagradável Mas agora já está Já está E já está assim Há 20 e tal anos Portanto não vale a pena mexer No final da canção A garota sobe de tom E ainda é mais explícita Na alegria que demonstra Por já não estar com o indivíduo Vamos a isto Eu vi a tableta E ela abriu-me a mente Estou tão feliz Agora que vivo sem ti E que te deixei Oh 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 Eu vi a tableta E ela abriu-me os olhos Eu vi a tableta Ninguém te vai arrastar Para penetrar na luz A qual tu pertences Eu vi a tableta 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 Parece que há uma parte do corpo E ela abriu-me os olhos Parece um desejo Eu vi a tableta Eu vi a tableta Pois é Eu vi a tableta Se tu me deixasses Eu vi a tableta Eu vi a tableta Agora sim Que parte do corpo será a boleta Eu já sei Mas deixamos hoje Eu vi a dessa boleta toda Resta 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 refletir um pouco Sobre que tableta era esta No meu caso E reportando-me a uma famosa tarde De 1984 Quando tinha aulas de natação No Benfica Devo dizer que não vi a tableta Quando caminhava pelo passeio da Sunda Circular com um colega E para grande espanto dele Marrei com a testa de facto Contra a tableta Uma daquelas que indicam direções Portanto eu não vi a tableta Nem ela me abriu a mente Mas com a breca E me abrindo o crânio Dito isto Eu não sei bem que tableta é esta De que falamos em soft base A tableta que a fez concluir Que o tipo com quem vivia Era afinal uma besta Mas possivelmente Era apenas uma tableta A dizer O seu namorado é uma besta E ela leu e pensou Olha Por acaso Mas há muitas tabletas Estas na Suécia Nunca tinha Ah 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 Que está com você É o que eu gostiço É o que eu gostiço É uma frase para românticos É uma frase para remediados Não é? Exato É do género Tu gostavas de estar com aquele Mas aquele já tem uma pessoa E está feliz Fica aí com esse Que é francamente inferior A todos os níveis E tenta gostar dele Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Mas olha É o que se arranja É isso É o que se arranja É outro bebê Pois claro Pois Para a tableta E depois é isso Eu nunca fiz essa canção É sobre ter um segundo filho Exato Ou se é ter um querido Ou até trocar o primeiro E trocar o que já tem Por um outro Pode ser Pode ser Este não funciona bem Senhor doutor Não se pode voltar A pôr este lá na maternidade E trazer aquele ali O loirito Comercial